Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundo imobiliário pagando mais de 19% de dividendos. Quando a gente traz aqui vídeo sobre dividendos, Catochi, o pessoal dá like, não dá? Pessoal pira. Porque todo mundo gosta de dividendos. Então, antes de mais nada, a gente vai falar qual o fundo imobiliário. Já dá o seu like espertíssimo... Espertamente esperto. Para fortalecer o nosso canal e já comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Você já investe em fundo imobiliário? Você tem ideia de qual seja esse fundo que nós estamos falando hoje? Comenta aqui embaixo. Mas, sem mimimi, sem enrolação, o fundo que nós vamos falar hoje é o DEVA11. DEVA11, que é um fundo imobiliário que investe principalmente em CRIs. E CRIs estão atrelados à taxa CDI. A rentabilidade está atrelada à taxa CDI. Tivemos um aumento da taxa SELIC. Logo, tivemos um aumento da taxa CDI. No mercado, desde 2016, tem um bom valor de patrimônio. Olha lá, Catochi. Ele tem quase 1,3 bilhão sob gestão. É dinheiro ou não é? Muito, muito dinheiro. Vocês que querem, né? Vocês, gestores do fundo, podem vir aqui, né, Catochi? Pode. A gente faz um chá, a gente faz café, a gente faz tudo. 1,3 bi sobre gestão é muito money. Taxa de administração do fundo é de 1,20% sobre o valor de mercado. Outro detalhe é saber a taxa de performance. Saiba, tem fundos imobiliários que cobram taxa de performance. Esse é um fundo que cobra 10% de performance, caso ultrapasse o benchmark, que no caso eles usam o CDI. Se o fundo render mais que o benchmark, ou seja, render acima, 10% de taxa de performance é cobrado dos cotistas. O fundo, ele não vem ganhando projeção, Catochi, à toa, no mercado. Pagando mais de 1% ao mês. Mola. Não tem como não olhar, coloca esse gráfico, só pra gente falar uma coisinha, esse gráfico aí na tela. Olha só, com o dividend yield de 1% ao mês, como eu citei, olha lá, o DEVA já acumula uma rentabilidade superior a 29%. A gente tá vendo ali, enquanto o CDI e o IFIX obtiveram uma performance acumulada de 1,46% e menos 0,62%, respectivamente no mesmo período. Olha lá o gráfico. Gente, outra coisa importante, meu amor, de olhar é, são dados, negociações que esse fundo tem na bolsa. Será que ele é vendável? Será que se você comprar, você vende rápido? Tem liquidez? A gente vai falar aqui, na tela. Olha lá, a cota dele hoje tá 102,35 centavos. E ó, número de liquidez diária, tá gente? O quanto que o fundo é negociado. Cerca de 47.462 vezes. Isso quer dizer que é bom. Por quê? Volta pra mim. Quando você compra um fundo, você compra uma cota, você quer que ela seja vendável, não é, Catoche? Verdade. Quanto mais negociação na bolsa, quer dizer que mais liquidez tem. Que nem ações. Né, Catochinho? Comprar ações, a gente quer, se precisar comprar, vender, a gente quer que tenha no mercado, gente, pra comprar e vender. Exatamente. É o grande mercado. É o grande mercado. Agora, palavra que todo mundo quer saber, dividendos. Dividendos, porque essa palavra é linda. Quando aparece no meu e-mail, eu fico tão feliz e você aí deve ficar também, né? Coloca pra mim esse print na tela, Catoche, que é importante a gente ver. Nesse print, o quanto que o fundo pagou nos últimos 3, 6 e 12 meses de dividendos. Agora, é importante a gente falar, esse fundo tem operações que são mais arriscadas, porém, com uma maior chance de retorno. Então, é bom estudar o fundo, gente. É o que eu sempre falo. A gente traz aqui fatos, a gente traz notícias, a gente traz tudo que a gente pesquisa. Mas sempre estuda, não é recomendação de compra. Tá bom, meu amor? Fique claro isso na sua mente sempre. E agora eu vou falar outro ponto que eu gosto de ver num fundo imobiliário, que eu acho essencial pra você avaliar um fundo imobiliário. Mas antes de mais nada, você caiu aqui no vídeo, já vem aqui, meu amor. Se inscreve, ativa o sino e continua com a gente. Se inscreve pra você ter outras, faz uma rotina de estudo aqui no canal. Outro ponto importante é ver a diversificação do fundo. Como será que está diversificado o fundo DEVA11, o portfólio? Põe aí na tela, Catochinho, por favor. Olha aí a diversificação da carteira. O que a gente vê? Que a gente vê que as operações estão situadas em todas as regiões do país. Isso é importante. Mas estão mais concentradas nas regiões Sudeste, 41%, e Centro-Oeste, 21%. Então, a gente vê que está por todo o país, tem diversificação e está em boas regiões. Outro detalhe importante, gente, é ver aonde que está focado. Como é que está focado esse fundo? Aonde ele foca? Coloca pra gente esse print na tela, Catochinho. Os segmentos dos CRIs são, em grande parte, presta atenção aí, de multipropriedades, 33% da carteira, e loteamentos, 22% da carteira, mas com rentabilidades mais atrativas. Carol, mas o fundo tem algum tipo de garantia? Qual o fundo de garantia que o DEVA11 tem? A gente vai colocar pra você, meu amor. Tem. Na tela. Olha lá, devagar, pra você entender. Tá? Se não souber, pesquisa na internet, entenda muito bem o fundo que a gente está falando. Olha lá. Tem exceção fiduciária dos recebíveis e estoques, alienação. Na parte ali, fiduciária dos empreendimentos, fiança, tá? Com obrigação dos sócios, pessoa física ou jurídica, então tem que ter fiança, um fiador. Fundo de obra com valor total pra conclusão, isso é importante. Fundo de reserva, tá, gente? Então, volta pra mim. Agora sim, eu vou dar minha opinião sobre o DEVA11. DEVA11, pra mim, é um fundo de CRIs, né? É um fundo de papéis que, no momento, vai se beneficiar com o aumento da Selic, os CRIs que estão atrelados ao CBI. É um fundo que busca maior retorno, né? Mesmo arriscando mais. Porém, eu acho que é um bom fundo pra ser estudado agora, tá? Eu acho que é um bom fundo pra ser estudado agora. E pagou belíssimos dividendos. Mas, lembrem-se, eu invisto a longo prazo. Então, se eu hoje, Catoche, comprar esse fundo, estudei, gostei, pus na carteira, se der algum imprevisto, cair amanhã ou depois, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu tô comprando a convivção de longo prazo. Tem bons gestores, que é importante. Gente com experiência. Então, tem garantias. Então, eu acho que é um fundo que vale a pena ser estudado. O PVP dele está em 1,04. Então, valor justo perante a cota justa com o valor patrimonial. Depois, você me conta aqui embaixo. Você aí já investiu nesse fundo? Já tinha ouvido falar? Comenta aqui embaixo com a gente. Né, menino de ouro? Exatamente. Que a gente quer saber a sua opinião. Afinal, isso aqui é pra vocês. Por hoje é só, meu menino? Por hoje. Acabou. Manda um recado bonito pro pessoal. Pessoal, vamos investir depois de estudar bastante. Então, segue aqui o canal, se inscreve e deixa o like. Esse é nosso menino de ouro. Vamos deixar um card aqui, ó. Já vem aqui. É hora de comprar ou vender os seus fundos imobiliários. Quer saber? Mudou. Economia mudou. O que tem que fazer? Corre aqui e assiste. Certo, meu amor? Investe que o seu futuro agradece. Um beijo de luz. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.